Nós estamos aqui com a professora Isabel Cristina, que é coordenadora geral e está uma das responsáveis pela realização das provas hoje. Coordenadora, o que foi que aconteceu que existe uma reclamação por parte de alguns candidatos em relação ao horário? O Edital, ele é muito claro. Quando ele diz que o candidato deverá estar uma hora antes da realização das provas. Se as provas estavam marcadas para as 9 horas, o candidato deveria estar aqui 8 horas. Os portões serão fechados às 8h30, meia hora antes das realizações das provas, ou seja, antes do início da prova. O candidato que chegou após 8h30, 8h32, 8h33, ele não tem acesso ao centro para realizar a prova. Até porque os portões já estavam fechados às 8h30. Eles alegam que chegaram antes de 8h30. Infelizmente, vai ficar os nossos relógios marcados junto com o pessoal do portão, junto com os fiscais. A primeira coisa que nós fizemos foi pegar os relógios e cronometrar todos no horário só. 8h30 os portões estão fechados. Então, se o relógio dos candidatos que chegaram atrás lá estava marcando 8h29, por que não chegaram antes das 8h ou 8h? Infelizmente, fica a reclamação dele e a orientação que a gente recebe através do Edital que rege o seletivo. Eles estão querendo fazer uma comissão de duas ou três pessoas para falar com alguém aqui da administração. A senhora pode recebê-los? Nós não temos mais o que dizer. Nós já falamos tudo. Inclusive, alguns não foram... O comportamento não foi muito bonito, por parte. O policiamento está na porta, a segurança viu como foi. Então, a gente tem mais o que discutir. O que foi dito? É isso aqui. Que o horário foi cumprido segundo o Edital que rege o seletivo. Quinto.